Tem pessoas, tem pessoas que estão achando que você é igual a elas, você não vai pagar na mesma moeda, o mal que te fizeram você vai pagar com bem, eu dei essa introdução toda. Aquis diz assim Davi, volta para casa, sabe aonde Aquis deixou Davi viver? Em Ziglag, em uma pequena aldeia da terra dos filisteus, sabe quem estava lá, mula de Deus? As mulheres, de Davi, filhos, as mulheres dos soldados, filhos, olha para cá, quando Davi chega, quando Davi chega em Ziglag, a aldeia está queimada, cadê as mulheres? Cadê suas mulheres? Cadê as mulheres dos soldados? Cadê os filhos dos soldados? Sabe quem tinha levado todo mundo? Os amalequidas. Por que isso aconteceu? Porque Davi se empolgou na guerra. Estava três dias vencendo. E aquilo que está dando certo, a gente não quer pensar em retroceder. Porque se houvesse uma derrota, todo mundo voltava para casa. Mas como estava todo mundo vencendo na guerra, estava todo mundo lá, feliz. Só que Davi cometeu um erro missionário. Davi não deixou uma tropa sequer de pelo menos cinquenta homens em Ziglag. Ele pega os seiscentos homens de guerra e vai para a guerra. E deixa o quartel-general desguarnecido. Ele está vencendo. E enquanto ele está vencendo na guerra, o inimigo está se aproximando do quartel-general dele. Enquanto ele está lá matando. E aí, aqui, muito bom, grande Davi, o inimigo está sorrateiramente. Ina em direção a Ziglag. Enquanto Davi lá está sorrindo, sua casa, sua família está sendo raptada. Quem aqui não quer ir para a guerra? Fomos chamados para isso. O homem como cabeça na guerra do trabalho. Às vezes, homens que trabalham até dois, três empregos para dar um conforto maior para a sua família. E nós, pregadores, que queremos sair pelo mundo pregando o evangelho, ganhando almas, Jesus curando pessoas. E como a gente fica? Feliz. Só que enquanto a gente está no campo de batalha, os amalequitas estão sorrateiramente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.